Phelps é conhecido por suas jogadas dentro de Smokes. Jogando em stream na Mirage, ele fez uma jogada que os TRs não conseguiram nem reagir. Antes de começar, eu sei que você vê esse anúncio aqui todos os dias e nem sempre entra no link. Por isso, hoje eu vou convidar quem quiser ganhar um dólar a clicar no link do comentário fixado embaixo desse vídeo. É só fazer o login que o dinheiro já aparece. Lembrando que no CSGO Fest você tem roleta, duelos, PVP com outros jogadores e muito mais. Entre no site e use o que vão em Scout ou clica direto no link da descrição. Sem mais violação, seja bem-vindo ao canal Scout FPS, eu sou Yasuki. No vídeo de hoje eu vou mostrar as maiores marotagens que aconteceram no CSGO. Alguns jogadores são conhecidos por essas jogadas e vão estar aqui nesse vídeo. São eles Phelps, Artis, Nex, entre outros. Por isso, se você curte esse estilo de vídeo, inscreva-se agora aqui no canal e curta para acompanhar os próximos conteúdos. Essa aqui é uma jogada do Phoenix na overpass. Enfrentando a G2, o time da LG precisava pontuar. Phoenix teve a calma necessária para deixar os adversários passarem e recuperar o round para a LG. Na final do Major de Katowice em 2014, Snacks fez uma das melhores jogadas da sua carreira. Ele avançou no tapete B e acabou encontrando os adversários desprevenidos, fazendo uma das melhores jogadas na história dos Majors. Piarly, oh, você teriam pensado na sua casa com ele atingindo aquele frag. Forrest o atingiu, ele está no final do Taz. Eles são um homem do bom aqui, Virtus Bro. Mas, uh, o Taz é massivo. Mas Snacks está caminhando e apenas caminhando com Snacks para o Lando. Ele ganhou o topo da África, ele esperava, ele esperava, ele esperava e depois... Hobbit, sempre que enfrenta o time brasileiro, faz alguma jogada muito boa. Dessa vez não foi diferente. Enfrentando a Fúria na Inferno, ele, depois de avançar a Banana, teve muita skill e fez isso contra o time brasileiro. Mais uma vez Phelps, agora ele na Cable contra Invas. No momento em que o time francês fazia entrada no Bombe B, Phelps teve que improvisar e, mesmo cego, conseguiu marotar e garantir as eliminações. Em uma partida em LAN, dois dos times, que na época eram os melhores do NA, se enfrentaram. Ele, apenas com uma CZ, fez isso aí com a iBipower. S1mple jogando em stream, deu aula de como ser frio no clutch. Arith também é conhecido por suas marotagens. Nesse round forçado, ele achou uma brecha na defesa da Big e reverteu a rodada para o seu time. Bumbla é um jogador muito inteligente e provou isso mais uma vez nesse clutch. Na grande final da UESG de 2017, a Team One enfrentava Space Soldier. Kaique avançou TV e marotou o time turco. Saiu, no início da sua carreira, já jogou pela Tempo Storm. Naquela época, ele já tinha muita qualidade. Nesse round, que seu time estava só com algumas pistolas, ele foi agressivo no meio e marotou o time da Imperial. Shox venceu esse round praticamente sozinho para o seu time. Marotando no Bombe B da Dust2, ele fez isso aí. Hanging out around along, and Makalele keeping an eye, sorry, Rain hanging out along, and Makalele just having a look for any people pushing double doors. They're gonna rotate as the B bombsite has been completely lost here for Envy. They are miles away from the site itself, apart from Shox, who's gonna have all the information. He's finally gonna get spotted here and pop Rain in the face. What is this? Oh, that shot from Shox was absolutely nuts, incredible stuff. Mais uma vez o Phelps apareceu nesse vídeo, agora enfrentando a Dick Nittas na Cash. Ele entrou uma smoke rua e bagunçou a entrada do time adversário. Antes de mostrar essa jogada, não se esqueça que o CSGO Fest tá dando um dólar pra quem fizer o login usando o link do canal. Acesse lá que vale a pena. Mesmo sendo profissional, ninguém tá livre de errar. No último vídeo do canal eu mostrei as jogadas mais bizonhas feitas por profissionais no CSGO. Assista esse vídeo clicando no card ou no vídeo que tá aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir até aqui, fique bem e valeu! Tchau!